Música Você já ouviu falar em bibliotecas adaptadas para quem não enxerga? Pois nós vamos te mostrar uma agora. Ela tem a tecnologia de comando de voz, tem voluntários que são ledores e ainda uma grande oferta de livros em braile. Acompanhe. Como nós ainda vivemos numa sociedade estigmatizada, nós tendemos a ver a pessoa com deficiência somente com deficiência. A gente tende a escamotear ou não ver muito bem os talentos e habilidades dessa pessoa. Esta não é uma biblioteca comum. Nós estamos na Biblioteca Braile Dorina Noil, de Itaguatinga, Distrito Federal. Essa biblioteca nasceu em 1995, quando chegaram a mim duas deficientes visuais e dois mil livros em braile. Eu era da Secretaria de Educação na época e esse material, principalmente humano, veio parar na biblioteca pública da cidade. Então, da Secretaria de Educação, eu pedi uma sala de aula e pedi o que precisava agilizar para a criação dessa biblioteca. O sistema Braile é um código universal de leitura tátil e de escrita, inventado em 1825 pelo francês Louis Braile, que era cego. O sistema, utilizando seis pontos em relevo, dispostos em duas colunas, possibilita a formação de 63 símbolos. Braile não é difícil, né? É fácil para os deficientes visuais. Os deficientes visuais que nasceram com a deficiência, já nasceram cegos, eles têm um tato mais fácil para aprender. Já os que ficam cegos depois, é mais difícil para eles. Mas a gente também ensina para os professores, que tem alunos cegos, né? Então, aqui na nossa biblioteca, nós temos essa oportunidade. O servidor público Marcos tem baixa visão, mas mostra que está antenado a tecnologia no celular, que pode ser útil para ele, inclusive para ouvir os livros pelo celular. Mostrando itens 1 para 8 de 74. E a inclusão vai além dos aplicativos dos smartphones. Nesta sala da biblioteca funciona um telecentro. Marcos é o instrutor. Pessoas com baixa ou nenhuma visão têm no computador um aliado importante para o trabalho e para os estudos. O equipamento tem um dispositivo de voz que reproduz os comandos que são dados. Ou seja, se o cego não consegue ler, ele tem que saber, pelo menos, o que está fazendo. Veja o que acontece quando o Marcos digita o sobrenome dele. E, 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 B, E, 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 O. Nesta mesa estão quatro pessoas que amam os livros. Anabel é a ledora. É assim mesmo que é chamado aquele que lê voluntariamente para os cegos. Ela conta a história da infância da poetisa Noemi Rocha da Silva. O livro ainda não está em braile. Somente a partir dos meus três meses de idade descobriram que eu enxergava Graças ao uso de uma lamparina que era utilizada à noite Pois naquela época não existia luz elétrica em minha casa O fato ocorreu quando minha mãe, muito curiosa de meus gestos e de minhas peripécias Percebeu algo diferente e resolveu girar lentamente a lamparina Observando que o meu olhar acompanhava aquela luz E aos poucos, colocando-a em várias direções, descobriu o inesperado Minha mãe, muito emocionada, gritou forte e logo relatou ao meu pai o que havia acontecido Afirmando-lhe a impossibilidade de uma criança permanecer atenta a determinados movimentos sendo cega Ao conhecer o trabalho feito por outros voluntários, Anabel decidiu oferecer algumas horas do próprio tempo Para ajudar na inclusão social de pessoas com deficiência visual Eu acho muito interessante porque eu tenho... Tinha uma tia que tinha diabetes e foi perdendo a visão Então isso me sensibilizou muito, o fato da pessoa não poder ler Viva mesmo para esses ledores que dispõem do seu pouco tempo, às vezes, para serem os olhos Então é a atividade mais simples que nós temos, a mais comum, mas de fundamental importância Sem os nossos olhos, Anabel e de muitos outros nossos ledores Nós não tínhamos acesso a esse texto que não está em braile A Aldérica, que é professora, não tem dúvida da importância da inclusão social E da biblioteca para assegurar educação e cultura para os deficientes visuais Todo o nosso acervo é doado da Fundação Dorina Noil Ela que doou todo o nosso acervo Existia poucos livros numa outra, numa biblioteca pública E aí procurou-se um local, né? Onde que pudesse colocar os livros em braile Foi aí que foi criado, foi fundado a nossa biblioteca braile Para catalogar o material, Ildérica fez um curso para aprender um sistema que foi adaptado ao braile O treinamento é porque os livros para cegos têm muito mais páginas Alguns dos exemplares convencionais da biblioteca chegam a ter o equivalente em braile com 14, 15 volumes Tem literatura em geral, contos, poemas, ficção e autoajuda O acervo da biblioteca atualmente chega a 700 títulos e cerca de 2.700 volumes O deficiente visual com a biblioteca braile, ele não fica aquém dos outros alunos que enxergam Porque com os títulos ele pode adquirir todo o conhecimento que eles necessitam Nós sabemos que quando há esse processo de inclusão, há um processo de convivência com essas pessoas E a convivência, ela é uma variável, digamos assim, que diminui bastante o preconceito em relação ao que é diferente Ou especificamente em relação às pessoas com deficiência Que a gente aprende a ver aquele modo de funcionamento, aquela pessoa como mais uma pessoa Com comportamentos singulares, às vezes com valores singulares Muitas vezes com experiências singulares A gente tende a tirar de uma esfera que é, se isso é melhor ou pior Para uma outra esfera que é uma esfera de que é uma pessoa diferente Belas iniciativas O programa termina agora, mas se você quiser assistir a esta ou outras reportagens anteriores É só acessar o portal da TV Justiça O endereço é tvjustiça.jus.br Eu volto na semana que vem com mais um Repórter Justiça pra você Tchau Tchau Tchau